...interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior e considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião destina-se a apreciar matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeita à apreciação do plenário. De acordo com os parlamentares desta reunião, coloquei em apreciação o requerimento para inversão de pauta da ordem para que o PL 1247-2019 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação o requerimento, os senhores deputados que aprovam, pelo menos como se encontram, aprovado. Projeto de lei 1247-2019, no segundo turno de autoria do deputado Mauro Tramonte, que dispõe sobre a proteção e a preservação da folia de reis e congado no Estado e da outras providências. Na condição de relator, passo a emitir o parecer ao referido projeto. De autoria do deputado Mauro Tramonte, a proposição em PIV dispõe sobre a proteção e preservação da folia de reis e congado de Minas Gerais e da outras providências. Aprovado o primeiro turno, na forma do substitutivo de número 1, retorna agora a proposição a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com o artigo 102, parágrafo 17º do Regimento Interno, conforme determina o parágrafo 1º do mesmo artigo 189, segue anexo à redação do vencido, esse parecer. A proposição em PIV dispõe sobre a proteção e preservação da folia de reis e congado de Minas Gerais. A matéria foi aprovada em primeiro turno, na forma do substitutivo proposto por esta comissão de mérito, e os bens culturais de natureza imaterial abrangem tradições e formas de expressão, celebrações, práticas sociais e rituais. os conhecidos, os conhecimentos, práticas e técnicas artesanais, tradicionais, lugares e outras expressões que representam a cultura de um povo. Entendemos que, na forma aprovada no primeiro turno, fica bem delineado que o reconhecimento das manifestações em apreço proposto no projeto de lei, em análise, não se confunde com eventuais procedimentos relativos ao instrumento do registro de patrimônio cultural, que devem ser realizados conforme o ordenamento normativo já existente, em disciplina, os instrumentos de salvaguarda dos bens culturais do Estado. Como pudemos salientar na análise anterior, reconhecer o relevante interesse cultural do Congrado e de Folias de Reis em Minas Gerais contribuirá para ampliar sua legitimidade e reafirmar seu significado social para além dos grupos ou comunidades a que sejam originalmente vinculados. Assim, alcança toda a sociedade mineira. Resultará também na sua promoção, pois a sua representatividade será mais bem compreendida e o povo mineiro passará a considerá-los como valores a serem defendidos e preservados. A fim de adotar forma de redação padrão para projetos de mesma natureza, apresentamos o substitutivo a seguir de regido. Conclusão. Diante do exposto, somos favoráveis à aprovação do projeto de lei 1247-2019, segundo turno, na forma do substitutivo número 1 vencido no primeiro turno. Substitutivo número 1 reconhece como de relevante interesse cultural do Estado a Folias de Reis e o Congado, bem como saberes, as celebrações, as formas de expressão e os lugares e a eles associados. Artigo 2º, os bens culturais que trata a lei poderão, a critério dos órgãos responsáveis pela política de patrimônio cultural do Estado, ser objeto de proteção específica por meio de inventários, tombamento, registro ou de outros procedimentos administrativos pertinentes conforme a legislação aplicável. Artigo 3º, esta lei entre vigor na data de sua publicação. Em discussão, o parecer, não havia deputado que queira se manifestar, encerra a discussão, em votação, o parecer. Senhores deputados e deputadas, que aprovam e permaneçam como se encontram, aprovado o parecer do projeto de lei 1247-2019. Quero agradecer a presença do deputado, professor Wendel, deputado Ione Pinheiro, deputado Marquinho Lemos. E, dando sequência à nossa pauta, passamos à apreciação do projeto de lei 5278-2018, no segundo turno de autoria deste deputado, que reconhece como relevante interesse cultural do Estado a festa de Nossa Senhora Aparecida, realizada no município de Campos Altos. Indago o relator, deputado Marquinho Lemos, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim. Com a palavra, o deputado Marquinho Lemos, para a apresentação de parecer. Parecer, para o segundo turno do projeto de lei nº 5278-2018, Comissão de Cultura, Fundamentação, o reconhecimento pelo Poder Legislativo da relevância de determinada manifestação popular no território estadual, atende ao comando constitucional que atribui ao poder público a função de valorizar e difundir seus bens culturais. Entendemos, assim, que a medida proposta no projeto, em comento, pode contribuir para estimular a autoestima dos integrantes das comunidades e o apreço pelos bens culturais de que são detentores e, além disso, promover a diversidade cultural da sociedade mineira. Por fim, com o objetivo de adequar a referência à festa no artigo 2º, conferindo mais clareza ao texto da futura norma, apresentamos, afinal desse parecer, a emenda nº 1 ao vencido. Conclusão, diante do expor, somos pela aprovação do projeto de lei nº 5278-2018, no segundo turno, na forma do vencido, no primeiro turno, com a emenda nº 1 redigida a seguir. Emenda nº 1, substitua-se no artigo 2º do vencido, no primeiro turno, a expressão à manifestação cultural por a festa. Sala de reuniões, presidente, relator. Em discussão para IC, Encerra-se a discussão. Em votação para IC. As deputadas e os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Devolvo-se à presidência o nosso colega deputado Bosco. Agradeço ao deputado Marquinho Lemos por ter sido relator dessa proposição de minha autoria, que reconhece de relevante interesse cultural a festa, a Nossa Senhora Aparecida, no município de Campos Altos. O município de Campos Altos, hoje, tem o segundo maior santuário de Nossa Senhora da Aparecida, visto que o primeiro é na Aparecida do Norte e o segundo, então, em Campos Altos. E esta festa é uma festa que conta com milhares e milhares de devotos, que todos os anos vão até Campos Altos para poder agradecer, para poder pedir graças à Nossa Senhora Aparecida. Então, o reconhecimento desta festa realmente concretiza um desejo, um sonho, de todo o povo de Campos Altos e, sobretudo, dos devotos da Nossa Senhora Aparecida. Então, portanto, ficam aí os nossos agradecimentos a todos que votaram e aprovaram conosco, em segundo turno, nessa comissão, este importante projeto. Dando sequência à reunião, em segunda fase, passamos à apreciação de requerimentos. Requerimento 4.330, barra 2019, turno único, requer que seja formulado o voto de contolações com a Carla Andréia Maria Ribeiro Nascimento, por sua trajetória como poeta e por ações em prol da valorização da cultura negra. Este requerimento é de autoria da Comissão de Defesa de Direito à Mulher. Em votação, requerimento, senhores deputados e deputadas, que a prova permaneça como se encontram, aprovada. Passe a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado doutor Jean Freire, com o seguinte teor, deputado que subscreve, requer que seja realizada a audiência pública para debater a valorização da cultura popular do Vale de Aquietiunha. Em votação, requerimento, senhores deputados, que a prova permaneça como se encontram, aprovado. Requerimento 6.169, barra 2019. Este também de autoria do deputado Jean Freire, com o seguinte teor. Deputado que subscreve, de acordo com o regimento interno, solicita que seja formulado o voto de em votação, requerimento, senhores deputados, que a prova permaneça como se encontram, aprovado. Requerimento de número 6.170, barra 2019. Também de autoria do deputado doutor Jean Freire, com o seguinte teor. Seja formulado o voto de contrapartulações com os criadores e organizadores da Festivale, pela realização da 36ª Festivale no município de Serro. Em votação, requerimento, senhores deputados, que a prova permaneça como se encontram, aprovado. Indago, senhores deputados, deputados, se há alguma matéria a ser apresentada neste momento, não havendo matéria a ser apreciada neste momento, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária de amanhã, última reunião do ano, desse exercício, desta comissão. E determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Amanhã é ordinária e vamos ter até uma...